Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam todos bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo de Hong Kong Massacre. Este jogo é inspirado nos filmes de ação clássicos e de Hong Kong Massacre coloca-nos nós o jogador no centro de uma história implacável de vingança cheia de tiroteios cinemáticos e brutais em áreas super detalhadas do submundo. E Gamers, eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo e se por acaso tu vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras Gamers, vamos então começar o novo jogo em Hong Kong Massacre. Vamos a isso Gamers! Tchau! 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 Eu só posso escolher no momento a pistola e posso também tentar fazer upgrade, mas como não tenho pontos para nada não vale a pena! será que eu posso agarrar as armas dos inimigos bem, eu pude eu posso ok, posso fazer câmera lenta isso é muito fixe passei pela parede, linda olha, eu vi bem espera aí não, não passa isso que eu vi essas munições a passar por mim que lindo, espetáculo gamers, vejam bem o gajo aí pelos ares passámos de nível, muito bem já posso desbloquear a shotgun é claro que eu irei desbloquear a shotgun sem dúvida nenhuma então se eu agarrar a arma deste eu largo a minha caçadeira não, obrigado ok caraças ai não acabei por morrer, a sério como é que eu acabei por morrer eu dominei isto que belo tiro através da porta credo espera aí, espera aí deixa-me cá agarrar agora já tenho mais munições a ver se não me esqueço carregar a arma ou agarrar outra arma uma Uzi deixa lá ver como é que funciona a Uzi ok, temos ali dois inimigos dois inimigos só aqui então se eu entrar por aqui por dentro eu vou ter que baixar pôr isto em câmera lenta ou credo não estão a passar os tiros oh lindo e aqui temos uma espécie da capa agarra lá essa oh 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 são demasiados não não matei-o? matei-o ou morri? acho que matei os dois sério? lindo lindo simplesmente lindo mas já aqui morrer com um só tiro é lixado gamers mesmo muito lixados os níveis em si são pequenitos até o momento não foram muito grandes de alguns segundos menos de um minuto mas a ação está divertida só que morremos realmente muita depressa ok de volta às postulinhas eu não desgastei da shotgun mas acho que as postulinhas vão-me ajudar muito mais e eu não sei de onde é que eles possam aparecer ok está ali um gajo dois gajos ok e dá através da caixa não dá e oh que lindo oh oh creio está ali um gajo está ali um gajo está ali um gajo gamers está ali um gajo oh bela jogada eu bela jogada entrei na garagem oh a sério fui morrer ali que treta estava a ir tão bem a sério oh desvia desvia oh caraças não tenho munições gamers não oh credo isto vai ser chato espera aí espera aí eu já venho tchau prazer conhecerte ok ok vamos lá onde é que ela anda 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 morto morto oh com caraças eu não posso ser apanhado por uma única munição tipo uma sorte desgraçada oh 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 não 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 onde é que ela anda ele pode esparar através daquela porcaria toda eu não tenho um bom ângulo para ele não tenho oh caraças tumba tumba E existe desafios, não é? Que é para nós completarmos isto sem slow motion. Mas esquece, esquece, esquece. Agora, vamos fazer aqui um upgrade à pistola. Que tipo de upgrade? Munição ilimitada? Já, eu preciso de 8 estrelas. Com as duas eu só posso aumentar o meu tamanho do clipe. Já, é o que eu vou fazer por agora. Sim, vamos desbloquear e vamos lá experimentar. Onde é que é lá? São dois, pelo menos. Não, não. Caralho, tens de desviar daí. Quantas munições? Agora tenho as tais vintes. Deixem-me cá estudar o panorama. E aí, 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 é? Oh, credo. Não. Ui, que saltinho pela janela. Onde é que ele está? Oh, isto não vai correr lá muito bem para mim. Põe não, gamers. Ok. Será que eu me consigo... São pelo menos dois gajos que ainda me faltam matar. Isto parece mesmo aqueles filmes antigos que nós tentamos matar o gajo. Vou lá ver. Ah, se eu conseguisse esperar para aquele... Bem, seria interessante se o... Ui, não morreu uma única vez. Parece impossível, mas é a realidade, gamers. Pau, pau, pau. Sou mesmo bom nisto. Com a slow motion, claro. Oh, credo. Eu tenho tanta gente a disparar para mim. Ui, 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 ui. Ui, eu só tenho cinco munições, a sério. Bem, enquanto eles pensam que eu estou no outro lado qualquer... Ok, oh, credo. São três, pelo menos. Não me perguntem como é que eu me estou a safar, porque eu não sei responder. Falta, pelo menos, ali mais um. Isso. Oh, sério? É no final. Não, 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 não. Como? Oh, eu não sei quantos é... Oh, credo, oh, credo. Não, não, não. É que eu não sei quantos é que faltam aqui só. Há pelo menos ali um. Há pelo menos ali outro. As minhas chances não são lá muito boas, gamers. Não são mesmo. Ok. Deixa lá ver se eu consigo. Vim para aqui. Saltar pela janela. Oh, 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 consegui. Oh, 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 consegui mesmo. Consegui, caraças. Credo, são tantos inimigos. A sério, as pistolas, claramente, são a melhor arma do jogo. Sem dúvida nenhuma. A sério. Parece ser um bar, traço, casino. Com licença. Obrigadinho pela vossa paciência com a melhor pessoa. Dá ali mais um. Não se passou nada. Ele caiu. Ele decidiu mandar-se para o chão. Porquê? Tens alguma coisa a ver com isso, é? Bem, eu não sei onde é que o bacano está. Vamos surpreendê-lo por este lado. Ok. Não correu nada mal para mim. Nada, nada mal. Agarra lá. Agarra a arma do bacano. Epá, agarra a arma do bacano. Eu não tenho quase munições na pistola. Ele está aqui. Certo? Ok. Então vamos lá. Não, não, não. Tenta dar a volta por este lado aqui. Ver se eu consigo apanhar. Despercebido. Lindo. Correu muito bem. Oh, credo. Não, não, não. Não esperava que viessem aqueles dois dali. Ok, ok, ok. Anda lá. Ele vai-se embora. Não te vas embora. Não te vas embora. Oh, credo. Não, estou a falhar os tiros todos. Ok. Uma caçadeira. Cinco munições. Quantos inimigos é que faltam? Oh, caraças. Ui. Ui, 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 ui. Ok, dá-me cá as minhas pistolas. Ah, já. Faltam pelo menos dois que eu tivesse visto. Isto não vai ser nada fácil. Eu não posso ser estúpido. Este nível tem tanto, mas tanto inimigo, credo. Ok. Eu não posso ser estúpido, mas também não posso ficar aqui parado. E não me falta um inimigo agora. Onde é que está este inimigo? Ah, está a mijar. Ok. Ah, ok. Não, ainda faltam mais inimigos. Onde? Eu acho que já tinha morto tudo. Ah, ok. Pelos vistos, existe mais um inimigo. Alguns para aqui. Já. Vamos lá ver se nós conseguimos o surpreender. Ele pode não estar a contar comigo. TUMBA! Matei-o! Oh, credo. Olha ali, aquelas duas pistolinhas mesmo ali. Pau, pau, pau. Nível passado, bacano. Yeah! Credo que o nível foi complicado. Muitos inimigos. Mesmo muitos, muitos inimigos. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em The Hong Kong Massacre. Se gostas de um jogo cheio, mas cheio de ação, onde tens que tomar atenção, a tua precisão, tem que ser impecável. Bem, não percas então a chance de jogar The Hong Kong Massacre. Eu adorei o jogo, mas sinceramente eu morro tanta, mas tanta vez que se torna frustrante. Mas eu acredito que tu tenhas uma apontaria bem melhor que a minha. Mas, claro, a tua opinião é bastante importante, por isso diz-me o que é que achaste do jogo e o que é que achaste do vídeo. E, claro, se vieste a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar. Obrigado.